Aula 6, combinação simples. Seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos resolver o seguinte problema. A gente quer montar uma fila de três pessoas. Então, vamos colocar aqui os lugares da fila. O primeiro lugar, depois o segundo lugar e o terceiro lugar. Para montar essa fila, nós temos à disposição quatro pessoas aqui. Vamos representá-las pelas primeiras letras do nome. Quantas possibilidades podemos colocar no primeiro lugar da fila? Ora, se temos quatro pessoas, temos quatro possibilidades de colocar aqui. No segundo lugar da fila, podemos colocar três pessoas. Por quê? Uma pessoa já vai estar no primeiro lugar. No terceiro lugar, a gente pode colocar duas pessoas. Por quê? Uma pessoa vai estar no segundo, outra pessoa vai estar no primeiro lugar. Então, se a gente multiplicar isso daí, vai ficar... 3 vezes 4, 2 vezes 2, 24. Então, existem 24 maneiras da gente fazer uma fila de três lugares com quatro pessoas. Quais são essas 24 maneiras? São essas daqui, ó. Que eu separei nesse quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6, 6, 4, 24. Repare o seguinte. Se a gente pegar A, B e C. E A, C, B. Tem os mesmos elementos aqui, ó. Elemento Alex, elemento Bruno, elemento Caio. Só que a ordem aqui está diferente, ó. Faz muita diferença se chegar aqui em segundo, aqui, ó, Caio. Ou chegar em terceiro. Então, nesse exemplo que eu estou passando, é um exemplo típico de arranjo. Então, no arranjo, a ordem importa. Arranjo. Arranjo simples. Então, toda vez que vocês se depararem com um problema desse, em que a ordem importa, é um problema de arranjo simples. Para vocês resolverem, é só vocês irem seguindo os passos que eu falei. A fórmula do arranjo é esse daqui, ó. N, que seria o número 1, 2, 3, 4. E P seria o número de posições. Seria 1, 2, 3. N fatorial dividido por N menos P. Factorial. Se a gente abrir esse N de cima, vai cortar com esse de baixo, essa fórmula apenas diz que a gente tem que preencher aqui, ó, 3 vezes. Eu conselho a vocês não decorar essa fórmula, porque se vocês fizerem os tracinhos aqui, e fazendo pela loja aqui, vendo as possibilidades, vocês vão acertar sempre. Bom, agora, o que seria uma combinação? Imaginem que a gente tem o mesmo problema anterior, só que ao invés de montar uma fila, a gente quer montar um grupo de três pessoas usando as quatro pessoas disponíveis, ali, Alex, Bruno, Caio e Daniel. Vocês sabem que um grupo de três pessoas é um trio, óbvio, e quando vocês fazem um trio, o que importa são as pessoas. Não importa a ordem do trio, quem é o primeiro, o segundo do trio, o terceiro, a ordem é irrelevante. Então, toda vez que a gente vai falando de combinação, a ordem não importa. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, A, B e C, Alex, Bruno, Caio, vai ser igual a C, B, que é o quê? Alex, Caio, Bruno, porque é só mudar a ordem aqui. Todos esses daqui são o mesmo trio. Então, aqui a gente tem um trio, aqui a gente tem o segundo trio, aqui a gente tem o terceiro trio, e por fim, tem o quarto trio. Então, para a gente passar do arranjo para a combinação, só a gente sepa o seguinte, ó, se tem três posições, está vendo que elas estão trocando de posições? Então, são P fatorial. Então, são P fatorial posições que vão estar repetidas. Então, a gente vai pegar essa fórmula do arranjo aqui e dividir por P fatorial. Por que está dividindo por P fatorial? Nesse exemplo, o P é 3. Então, aqui a gente tem A, B e C. Então, se a gente permutar A, B e C, permutação de 3 fatorial, vai ser 6. Justamente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, esse grupo aqui vai ter seis repetidos. O segundo grupo, seis repetidos. O terceiro, seis repetidos. E o quarto, seis repetidos. Então, quando a gente divide por P fatorial, a gente está deixando de contar os repetidos. e a fórmula final da combinação, então, vai ter a junção da fórmula do arranjo, que é N fatorial dividido por N menos P factorial. E aqui vai ter o P fatorial. Mas aqui é igual combinação de N elementos tomados P a P. Nesse exemplo que a gente passou aqui, tem quatro pessoas. os likes para não cair Daniel. Então, o N aqui seria 4. E o P é o agrupamento que está fazendo. A gente está vendo um trio, um, dois, três. Então, o P seria 3. Então, se a gente resolver isso daqui, a combinação de 4, 3, vai ser igual a 4. Porque tem só 4 trios disponíveis. Agora que a gente já sabe o que é combinação, vamos resolver alguns exemplos. Dados os oito pontos, quantos triângulos podem ser formados? Um triângulo é o quê? É um grupo. Tudo que vocês puderem... É um grupo de três pontos. Toda a ideia que vocês puderem resumir com um grupo vai ser uma combinação. E toda vez que for combinação, a ordem não importa. Vou ver que é maravilhosa aqui. Não importa a ordem. Então, nesse caso, a gente tem aqui vai ser oito pontos combinados 3 a 3. Porque se a gente tem um triângulo aqui, para a gente fazer um triângulo, a gente precisa de três pontos. Para a gente descobrir o número de triângulos que pode ser formado com oito pontos, é só a gente fazer essa combinação. Tem uma regra também importante da combinação, que é o seguinte, se eu fizer esse menos esse, são combinações complementares. Igual a combinação de oito, cinco. Porque três mais cinco é oito. Então, toda vez que vocês tiverem um número aqui, vocês podem complementar, que vai ser igual essa combinação. A fórmula aqui vai ser oito fatorial, que é o n fatorial, dividido por p fatorial, que é 3, que é o número de vezes que repete, e oito menos três, sempre o maior menos o menor. Fatorial. Aqui vai ficar cinco fatorial, então a gente pode abrir aqui, oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco factorial. Três está aqui, factorial. Cinco factorial. Cortou, cortou. Três fatorial é seis. Seis, sete vezes sete, quarenta e nove. Oito vezes sete. Cinquenta e seis. Então, existem cinquenta e seis triângulos que a gente pode formar se a gente pegar oito pontos. Então, vocês têm que entender dessa aula, é o seguinte, gente. Isso aqui é muito importante, o arranjo, a ordem dos elementos é importante. A ordem é tudo. E a combinação, a ordem não é não é importante. Por quê? A combinação só faz grupos. Só lembra do grupo da escola. Quantos grupos de três pessoas podem ser formados com oito pessoas? Igual o problema anterior. N é oito, P é três, substituindo aqui, temos cinquenta e seis. Bom, galera, a aula de hoje é isso. espero que vocês tenham entendido muito mais a combinação. Qualquer dúvida, podem deixar uma mensagem que eu ajudo vocês. E até a próxima. Espero que tenha ajudado realmente vocês. Abraços. Hashtag falou para... 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 O que é isso?